Eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar o crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender. Eu sou muito cauteloso nas minhas previsões, porque eu gosto de seguir aquela máxima, prometer menos e entregar mais.